Música Olá, vamos continuar a nossa aula de Tzitká Tatzadik, Hasidudu, Natsado, Kakóen, de Lublin. Então, continuando o nosso tema de Kabbalah, Tolu, Al-Hochamayim, receber o julgo divino de uma forma completa e correta. Então, ele traz a Gemara, em Masekhet Brachot, Dav Tetvav, onde a Gemara, ela traz uma lista de qual é a forma de você receber direito o Kabbalah, Tolu, Al-Hochamayim. Fala a Gemara. Arotzei sheikabel alav, Ol-Mal-Hochamayim, Shulemah. Uma pessoa que ela quer receber Ol-Mal-Hochamayim de uma maneira total e completa, o que ela deve fazer? Ifne, que significa ir ao banheiro. Itol yadav, lavar as mãos. Yaniach tefilim, colocar o tefilim, veikra kriyat shemah, ler o kriyat shemah, veit palel. E depois, por último, rezar. Zohim Mal-Hochamayim, Shulemah. A Gemara termina falando, esse é o Mal-Hochamayim, Kabbalah, Tolu, Mal-Hochamayim, completo. Certo? Então, a gente agora vai fazer o quê? O Rafsal do Kakóen vai querer analisar um a um. Se a gente está falando do nosso tema de receber Ol-Mal-Hochamayim, vamos pegar essa listinha da Gemara e vamos estudar ela um a um. Ótimo. Então, a primeira palavra que foi trazida na Gemara é Nifne, certo? Que a principal, a explicação mais óbvia seria você ir ao banheiro, né? Você fazer as suas necessidades e estar limpo para poder servir a Shem. Mas ele fala, Pirush, uma outra explicação, certo? Uma visão um pouquinho mais profunda, né? Saindo um pouquinho do óbvio. Significa o quê? Que a pessoa precisa se limpar de kol, mikol, giluleita avotolamazé. Ela tem que tirar todo o psolet, a parte, o detrito, dos desejos desse mundo. Porque ele fala o que acontece. Na hora que você come um alimento, o que acontece? Se o alimento, você está vendo lá uma maçã super bonita, um bolo super bonito. Você está vendo lá aquela coisa maravilhosa, né? Imagina a sobremesa que você mais gosta. Imagina talvez o chocolate que você mais gosta, a fruta que você mais gosta, o prato de comida, o bife que você mais gosta. Você vê aquele prato bonito, aquele bife bonito, purê e tal. Você olha aquilo, está tudo ótimo. Tem alguma coisa ruim no meio, alguma coisa que não é boa? Não, está ótimo. A carne, o purê, o arroz, o que seja, está ótimo. O bolo, a sobremesa, está tudo maravilhoso. A princípio, quando você olha aquilo, está excelente. Mas depois, quando passa um tempo, você de repente vê o que sai de tudo aquilo. Você vê que tinha psolet lá no meio, tinha detrito lá no meio. O que o teu corpo vai fazer? Ele vai desmontar todo aquele alimento, vai pegar a parte boa e vai tirar a parte ruim. Então, mesmo que o alimento parece lindo e maravilhoso e perfeito e está ótimo, você vê depois, na consequência, que uma parte dele vai embora, que é a parte do psoleto, a parte do detrito. Então, eu falo, mas isso daqui é na parte da alimentação. O mesmo acontece o que é na nossa parte espiritual. A gente, muitas vezes, tem o quê? Coisas misturadas na nossa vida, que às vezes não estão nem perceptíveis. Desejos de olamazé, desse mundo material. A gente, às vezes, quer aproveitar mais, que não é uma coisa de mitzvah. Quero ter mais coisas e comprar mais coisas e comer mais coisas. E coisas que, às vezes, são totalmente desnecessárias. São coisas extras que, às vezes, estão misturadas lá no meio. Então, ele fala que isso daqui de ir ao banheiro, ele significa que você tem que fazer um trabalho de separação. Certo? Ou seja, tem que separar, que nem o intestino, ele acaba digerindo a parte do psoleto, que é a parte do detrito, da parte da comida. Você tem que começar a fazer um trabalho de separação entre aquilo que é coisas exageradas ou coisas desnecessárias, aquilo que realmente importa, ou que não é lexem shammai. Certo? Então, essa é a relação da parte digestiva, ou, como muitos falam, digestória, para a parte espiritual. Você pegar e separar o que não serve daquilo que serve. Isso daqui é o primeiro passo para o Kabbalat al-malchotimayim de uma maneira completa. O segundo passo que ele traz é, Netilat yadaim, Venoteli yadava, a gente falou. A princípio, seria purificar as mãos, certo? De sujeira, de tumar. Então, ele fala, Veshamat, a gente já sabe a nossa regrinha, toda vez que está escrito Veshamat, é do Rabino dele, do Rebbe dele, que é o Rebbe de Isbitzer. E o Rebbe de Isbitzer, ele fala, assim que ele ouviu, que toda vez que está escrito na Torá, em qualquer lugar, sobre lavar as mãos, Zeremizat rechitzat yadaim, al-siluk negiot. O lavar a mão, ele está dando um remes, uma dica, uma indicação, sobre você tirar o negiot. Negiot seria isso que a pessoa, ela está, como se diz, subornada para aquele tema, ela está interessada naquele tema, ela tem a ver com aquilo lá, e às vezes é difícil para ela pensar diferente. Uma pessoa que ela está no guia badavara, quer dizer que ela tem um interesse pessoal com aquele tema. Então, a forma de raciocinar dela, a justificativa dela, o raciocínio dela, sempre vai girar em torno daquilo que ela quer. Porque, na verdade, as pessoas acham que a gente é muito racional. Ah, o ser humano é racional, ele pensa tudo, ele decide aquilo que ele quer ou não, e muito pelo contrário. Na verdade, a gente é muito mais emocional do que a gente acha. E as decisões que a gente tem, elas, em geral, funcionam do emocional para o racional. Ou seja, a pessoa que ela decide agora trocar de apartamento, comprar um carro, primeiro ela tem um sentimento que não tem explicação, um desejo que vem, um ratzón que vem, que é muito forte, e que a pessoa não sabe nem explicar. E aquele desejo, de repente, a pessoa tem que dar uma justificativa. Eu quero uma casa, porque eu quero uma casa. O ratzón, antes de você justificar, ele não tem motivo. Eu quero porque eu quero. Eu quero porque eu quero. O ratzón não tem motivo. Daí a pessoa começa, não, eu preciso de casa, porque a minha talvez já está pequena, já está incomodando, eu quero uma coisa mais bonita, eu quero melhor, eu quero mais perto, eu quero mais perto, a pessoa vai dar um milhão de justificativas para, na verdade, responder um ratzón, que, na verdade, é algo puro, que não tem motivo. O ratzón, o ratzón, eu quero porque eu quero. Certo? Ou seja, a gente vai, muitas vezes, dar uma explicação racional para algo que é sentimental. E assim funciona, por exemplo, o assunto do shohat, do suborno. Quando você dá suborno para alguém, o juiz, ele vai fazer o quê? Que recebeu o suborno? Ele vai dar todas as explicações legais e lógicas e etc., para justificar agora aquela negiut que ele tem, aquela agora inclinação que ele tem para aquela pessoa. Ah, mas ele está justificando racionalmente. Ótimo, mas ele não está sendo imparcial, porque ele já tem um sentimento. Na hora que existe um sentimento, naturalmente, da natureza do ser humano, e a Torá entende isso. A Torá entende, tanto entende, que ela proibiu você pegar a chorra da chorra, do suborno. Por quê? Porque no momento que você teve um suborno, acabou, o teu raciocínio não funciona. Existe um sentimento. Se existe um sentimento, você não é imparcial. E o ser humano, ele tem, imagina só, se para um julgamento, que você recebeu um dinheiro, você já vai ter um direcionamento, às vezes diferente, imagina quantas vontades e desejos a gente tem na nossa vida, que muitas vezes a nossa mente, ela vai poder raciocinar de uma maneira que é totalmente contrária, porque eu quero, porque eu desejo. Ah, eu quero muito poder chegar, vamos dizer, no jogo de futebol, o que vai ter no Motsei Shabat? Ah, mas o Motsei Shabat, o jogo vai ser justamente, quase na saída, ainda começando, e a pessoa começar as justificativas, não, talvez eu saio então antes, mas é uma coisa importante, ou eu vou a pé, e daí se ela, eu faço assim, a pessoa, ela faz o que? Ela quer ir no jogo. Então, ela vai de alguma forma, achar um milhão de respostas, de jeitos e formas, para o que ir no jogo, porque ela está no Guia Badabara, eu quero. Depois que eu quero, eu vou achar um monte de formas, de tentar que aquilo aconteça, do jeito que eu queria. Certo? Então, é muito perigoso a neguiar, porque ela, na verdade, é fazer a pessoa, às vezes, pensar os maiores absurdos, ou coisas ilógicas, ou levar para um caminho, totalmente errado, porque você no Guia Badabara, você está inclinado, a tuas próprias vontades. Então, ele fala, Netilat Yadaim, seria justamente você o que? Tirar um pouquinho, essa neguiuta. Você se limpar um pouquinho, de tirar os teus interesses, de colocar os interesses de Hashem primeiro. Então, esse é o grande passo, que ele fala do Netilat Yadaim. A mão, é onde a gente se conecta com o mundo. Toda vez que está falando mão, é você se conectar com o mundo exterior. A forma que o ser humano, que está no mundo interior, que é a sua mente, seu corpo, se conecta, em geral, com o mundo exterior, é através da mão. Toda vez que está escrito Yada, a gente está falando de conexão com o mundo externo. Então, ele fala mais ainda, Odromes, mais ainda Netilat Yadaim, Alarehitsá, de uma limpeza espiritual, daquilo que você já sujou também com os teus atos. Certo? Você tem que lavar isso daqui com Meijadat, com as águas do conhecimento. Por que ele fala Meijadat? Toda vez que a gente fala Dat, a gente está falando o quê? De separação. De você saber os limites das coisas. Como a gente sabe, e se a pessoa não vai ter Dat, a gente sabe que a gente fala Abrahá de Davdalah, no Arvid Shabbat. Quando a gente vai numa motosser de Shabbat, a gente coloca um trecho especial Davdalah, Atahonantano. E esse Atahonantano foi colocado justamente na Abrahá de Atahonen L'adam Dat. Você dá Dat para a pessoa. E aí eu pergunto, por que justamente nessa Abrahá? Então a Amará fala, porque se não tem Dat, se a pessoa não tem Dat, Avdalah Minayn, de onde a pessoa vai saber fazer Avdalah e separar? Dat, ela está relacionada a separar as coisas. A saber colocar os limites, saber colocar as quantidades, saber colocar o quanto é bom, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que é ideal, o que não é, como eu falo com as pessoas como eu não falo, como eu utilizo minhas palavras, como eu utilizo meus pensamentos. Dat é isso, é colocar os limites na coisa. Então ele fala, a pessoa vai lavar as atitudes dela de novo com Mey Hadat, com as águas do Dat. Porque justamente a ideia é a pessoa conseguir ter essa separação, mas o mais importante, porque Mey Hadat, a água é aquela que vem de cima para baixo. Ela sempre é humilde, ela sempre está indo para baixo. Então para a pessoa poder conseguir não ter neguito, conseguir não ter interesse naquilo que ela está pensando, conseguir separar as coisas, você também tem que estar que nem a água, você tem que ter o que é humildade. Porque se o mais importante é você, o que você quer, o que você sonha, o que você almeja, os seus desejos, a chama não tem espaço nesse lugar. Você está servindo a você mesmo. E você vai achar um monte de respostas bem interessantes para justificar o que você quer. Você vai ser a maior Nogia Badavar, porque você vai estar tão inclinado a satisfazer o teu próprio ego que a tua vida vai regirar ao redor de você mesmo. Mesmo que você vá falar que é para Hashem, que é Le Shem Shammai, que é tudo, na verdade está tirando o que? Em torno de você mesmo. Então toda ideia a pessoa tem que fazer o que? Não adianta ter um ego tão inflado. Não adianta que ele se vira a você. Não adianta você viver como se fosse uma caixa de espelhos onde tudo que você vê é você mesmo. E até mesmo a Hashem, quando você está servindo a Hashem você está pensando em você, eu estou rezando para poder ter dinheiro, para poder ter sucesso. Eu estou fazendo mitzvot, principalmente minha família para ficar protegida, a gente não ter doenças. Quantas pessoas às vezes não acabam servindo a Hashem servindo ela mesma. Toda a Vodata Hashem é para ela estar garantida, para ela não ter doença, para ela ter parnaçá, para tudo dar certo, para ela, para ela, para ela. Ou seja, toda a tua Vodata Hashem é para você estar mais segura, como se fosse um seguro de vida ou um seguro de saúde onde você está servindo a quem? A você mesmo. E toda a ideia a gente fala o que? Meia Dat, calma. Não adianta você fazer uma Vodata Hashem para você. Shifluta, abaixar um pouquinho. Humildade, calma, estou servindo a Hashem. O que ele quer? Ah, mas eu quero diferente. Está ótimo, você que é diferente, mas o que Hashem quer? Onde está a vontade de Hashem onde está o outro? Uma pessoa que às vezes está tão focada nela não consegue dar espaço para outra pessoa. E a gente já falou isso, para você ter qualquer relacionamento você tem que abrir espaço para o outro. Um abraço, existe que você abre espaço. Se você não abre espaço para o outro, não tem como você abraçar a pessoa, não tem como a pessoa estar conectada com você. E isso daqui significa lavar com Meia Dat, para justamente você poder, primeira coisa, ter o Dat, essa item de diferenciação, a água e também vetarrer, que nem a gente fala, para você com isso daqui você se purificar, certo? E por que você tem, o que significa o purificar? Na hora que a pessoa, ela vai, está que nem também a água, a gente falou, a água tem a ver com o conhecimento e para baixo e também tem a ver com o Torá. A Torá é comparada à água, né? Assim como a Torá, a água vai para baixo, a Torá vai para aquelas pessoas que são humildes. Então, a pessoa quando ela vai se ocupar com o Torá, ela vai estar o quê? Ela vai estar taêra, ela vai estar pura, porque a Torá é o conceito, aquela que vai conseguir modificar aquelas características tão brutas do ser humano e vai afinar elas para coisas mais delicadas. Não é que vai mudar o ser humano para você, como se diz, anular o teu izarará. não é essa ideia. A ideia é você justamente Torá Tavlin. A Torá, ela vai temperar a pessoa para aquelas características que estavam tão brutas ficarem mais refinadas, ficarem corretas, ficarem na proporção certa, no limite certo, usando o dato, podendo limitá-la da maneira correta. E na próxima aula, a gente vai falar sobre o Tefilim, certo? Que é justamente o Anahat Filim, que é a próxima parte do Kabbalah. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho